É, eu sei que eu falo demais. Olha, eu vou ficar calado, tá legal? Certo, chefe. Cinco, os homens chegaram, cara. Ei, parado aí! Não. Vocês são os uviasis? Eu não quero essa troca. Eu te pego, cara. Seu cretino, seu cretino, eu te pego. A grana é dele. Eu vou te matar, seu desgraçado. Eu vou te matar, seu desgraçado. Eu vou te matar. Seus miseráveis, desgraçados. Me larguem! Me larguem! Deca quieta. Me solta, seu desgraçado. Não, cara. Você não tem o direito de fazer isso comigo. Me larga!